A música do Baby Shark acabou e ela quer ficar aqui ó Vou te dar, Sofia Ó Bom dia, amores A gente acordou também de tomar café Tem uma pessoa agoniada querendo sair daqui de qualquer jeito Vou pegar o cartão E aí eu além de arrumar a minha filha, tive que arrumar a filha dela Porque o pai ontem arrancou a roupa da boneca pra ela levar na piscina Aí agora ela queria botar a roupa da boneca pra levar pra rua E a gente vai tomar café, bora Gente, meu marido realmente é muito paciente Muito devagar em tudo A gente tomou café Eu tomei café, eu dei café à Elisa, né E eu vim pra cá pra fora Porque a Elisa tá agoniada, querendo andar Querendo explorar, querendo viver E aí tava beijando a xícara Olha só, ele tá aprontando Aqui não Vamos lá no parquinho? Tem um parquinho? Vamos no parquinho, na escada não pode Olha lá, ó A Manu tá ali A Manu é a amiguinha dela Da idade dela que ela encontrou aqui E é vizinha do nosso quarto E aí ela ficou brincando em jambas Vamos lá ver a Manu Nenê Nenê Tá super irritada Porque ela tá doida pra ir pra piscina Essa é a minha filha, gente Fechinho Ela quer ir pra piscina Vamos, ó, vamos lá então Vem O que que é isso? Dedo na boca Tem dente aí? Tem dente? Vai pra piscina Quem já foi no quarto e trocou de roupa pra ir pra piscina? Ih, o tio vai passar Hein? Quem já trocou de roupa pra ir pra piscina? Elisa Ah, então vamos pro Hot Park Uhul Não, não, não Senta Essa menina tá demais Gente, agora nós vamos no Hot Boom Olha que legal É uma área mais pra criança, né Então a gente vai aproveitar Que eu gostei Caraca E aí E aí E aí E aí E aí E aí Quando a gente voltar aqui, o Kaique vai amar essa parte ali, olha. Nós já estamos com a data marcada pra voltar e eu tô ansiosa pro Kaique Lidia aí, que parece um pedaço meu. Não, é um pedaço meu, não deixa de ser. Que foi, eu fico tentando só pensar que o Kaique ia fazer essa gente. A Elisa arrumou amiguinhas aqui, né? Dá oi pro bicho. Não tem como, nem todo mundo dança essa onda de bichinha. Acho que é. A música do Baby Shark acabou e ela quer ficar aqui, ó. Eu disse que eu não ia me molhar pra poder tirar fotos de cabelo seco e tal. Quem disse? Já me molhei em cera, gente. Ai, mas é muito divertido aqui. É bem família, sabe? Pra quem tem criança pequenininha que nem a minha, é muito bom. Ai, amor! Cuidado! Aqui tem a área dos tobogantes. Essa área o Kaique vai armar ele, vai pirar nisso aqui. Eu tô ansiosa pra trazer ele pra brincar aqui. Já pra Elisa, esse daqui não é tão coisa porque é mais tobogante. E ela não brinca de tobogã. Olha que brinca. Tá no nariz, olha. Meu Deus. Os oinho. Gostou, filha, do Wauwau? Não. Não? Cara de pau. Você ama, Wauwau? Não. Não? Ela te treinou, Wauwau. Acabou, Wauwau. Acabou, Wauwau. Tava duro pra fazer isso? Acabou, Wauwau. Hora do papai, né? Hora do papai, né? Tá gostoso? Tá bom? Hum? Gente, olha só. A comidinha aqui é maravilhosa, né, amor? Pra Elisa que come... Que comida é kit também, né? É. Macarrão colorido. Macarrão coloridinho. A Elisa come muito macarrãozinho assim, ó. E aqui tá uma delicinha. Tem leguminho, franguinho. Eu gosto do macarrão colorido. É. Ele, na verdade, ele não é só colorido. Ele é feito de vegetais, né? A base de vegetais. Ela tá comendo tudo, ó. Graças a Deus. Isso deve ser a base de beterraba. É. Ela ama beterraba. Esse aqui é... Ela gosta do macarrão colorido. Ela gosta do colorido. Gente, a Elisa, ela tem medo do batata. O que é o batata? Sabe aquele boneco João Batata? Eu vou procurar na internet e eu podia dizer que eu vou botar aqui. Não, na verdade, ela não sabe o que que é. Não, ela não sabe o que que é. Mas eu tô fazendo a referência para as pessoas. Da onde saiu esse João Batata? Quando eu era bebê, eu tinha muito medo desse boneco. Muito medo. Era o João Batata, o nome do boneco, né? E eu tinha muito medo. E aí, depois disso, a minha mãe ficava fazendo medo de mim. Com o João Batata, ó. Se você não comer, o João Batata vai te pegar. Não sei o que, o João Batata vai te pegar. E eu cresci com esse negócio de João Batata. Quando a Júlia veio, a minha mãe fez a mesma coisa, porque a Júlia vivia na nossa casa. Vivia, vivia, vivia. Então, a minha mãe, eu olhava ela, né? Na verdade, a Michelle só deixava eu ir lá para ela levar a Júlia para a minha casa, porque eu tinha 13 anos, porque a minha mãe estava lá olhando. E a Júlia ficava lá em casa o dia todo. E a minha mãe fazia a mesma coisa com a Júlia. Ó, cuidado com o João Batata. A Júlia não sabia nem o que era o João Batata e morria de medo. Consequentemente, eu fiz a mesma coisa com os meus filhos, né? Quando o Kaique eu botava muito medo. A Elisa eu não gosto muito, não. Porque ela sonha depois. Então, eu nem fico falando. De uns dias para cá, a gente começou a perceber que ela começava a sonhar com susto e tal. A gente parou de amedrontar ela nessas coisas. E tipo, não é amedrontar, gente. É, por exemplo, olha só, se você for lá, o João Batata vai te pegar. Para ela poder não ir em lugares perigosos, sabe? Mas a gente parou de com isso porque ela estava levando muito susto. Só que agora tem um moço ali que está fantasiado. Ele estava ficando de palhaço, brincada. E ela estava com muito medo. Aí ela está falando que ele é o João Batata. Porque ela fala tapata. Aí ela fala que ele é o João Batata. A gente pergunta a ela, cadê o meu João Batata, quer ver? Cadê o João Batata? Ah, fazendo graça para mostrar que está comendo gelatina, gente. Cadê o Batata? Cadê o Batata? Aonde? Aqui? Aí dentro desse nariz? Cadê o Batata? Mostra. Está ali. Vamos lá no Batata? Vamos. Vamos lá nele? Não? Ela está de olho no Batata. Ai, amor, para aí a iluminação está tão boa. Vou tirar uma foto. Vou tentar mostrar para vocês o Batata. Olha ali, gente. Aquele é o Batata. E esse aqui é ele, está com medo do Batata. Na verdade, ela não está com medo. Ela está super de boa. Mas ela não tira os olhos dele. Tem que ficar longe mesmo. É. O quê? O quê? O que está ali? Cadê o Bicão? Cadê o Bicão? Cadê a cara de mal? Cadê a cara braba? Olha, gente. A sobrancelha igualzinha. Faz eles assim. Cara de mal. Olha só. Gente, que é demais a sobrancelha desses dois. Cara de alegre. Rindo. Sorriso. Feliz agora. Bicão. Bicão. Gelatina, papai. Que mais gostoso. Depois do almoço, viemos para o quarto. Para ela tirar um soninho. Enquanto a Elisa tiram um sono, a gente vai aproveitar para fazer as coisas no computador, né? Eu vou aprovar os comentários de vocês que a gente liberou o vídeo para vocês lá no canal. Eu estou viajando, mas o canal não para. Adiantar as coisas e depois quando eu não acordar eu vou descer para tirar foto. Eu quero tirar foto aqui no condomínio. Aqui no resort, né? No hotel turismo. Tem uns cantinhos aqui tão bonitinhos e eu quero fazer foto. Eu acho que eu não vou voltar para o parque hoje não. Porque... Ai, não sei. Ai, não sei. Na verdade, eu não sei se eu vou voltar. Mas acho que não. Ai, eu vou tirar fotinhos aqui porque amanhã vai ser dia de gravação. O dia inteiro de gravação. Eu vou gravar com a Raíssa Chadade um desafio aqui do resort. Então amanhã a programação é totalmente deles. Então hoje a gente vai ficar um pouquinho mais relax. E no tempo da Elisa, deixar ela brincar um pouquinho e adiantar alguns trabalhos. Elisa já acordou e já está assim. Chamando o pessoal lá fora. Cadê a Elisa, gente? Acho. Ué? Acho. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado de ter passado uma manhã todinha com a gente aqui, curtindo lá o hot park que nós fomos. Eu mostrei um pouquinho para vocês como é que é. E vou deixar aqui o linkzinho do vídeo e tudo mais para você continuar assistindo agora o vídeo do meu bebê decidir que a gente vai postar outro dia. Se você ainda não viu é porque a gente vai postar outro dia. Mas se você... Se já estiver aqui é porque eu já postei. Ai, que confuso, né? Mas enfim. Vou deixar o link aqui. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.